Chega no canal, o pior é se pelar Faz correr perigo, os contos que eu detigo Foda-me na manhã morda, faz ficar na minha rola Depois não fala, vem a fama que eu estigo Deixa muito tempo que eu te quero, que eu te esmergo Já me sinto que chega, porque eu sou sincero Mas você só me despreza, nem senta na minha mesa Minhas mulheres, você se confusa Elemoné, você se confusa Mas agora, filha, fazemos a minha ambição Aqui nós vamos 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 Eu adoro, eu adoro, eu adoro